Boa tarde galera, beleza, belezura, vamos lá fazer mais um videozinho para o canal E hoje temos aqui comigo, fode cá Vamos fazer um testezinho nesse carrinho aqui, que eu conheço esse carrinho aqui como lendário bengador Esse aqui do meu amigo aqui é 1.0 Mas tem uma versão desse aqui 1.5 que eu sei que dá sufoco aí para os 2.0 Que anda brabo E esse carrinho aqui, aparentemente também, diz que anda bem Vamos fazer um testezinho dele, ver como é que ele é Vou até pegar aqui uma pista aqui, a gente vai comentando sobre ele Beleza? Acompanha a gente aí, já deixa o like e se inscreva que você não é inscrito ainda Valeu Levinha, velho Pode falar também, legal, descrito a cabeça Não, tá tranquilo Meu cinegrafista tá com vergonha de falar Nossa, velho, ele é muito macio a direção dele É bem mais leve, mais leve que a do Corolla Mais leve Bem mais leve Direção elétrica É, não, o do Corolla é elétrico também Porém, eu acho que não é, deve ser por causa do peso do carro também, né? De influenciar É, pode ser Vamos ver aqui, vamos falar O farol dele aqui é botão igual do Meriva O painelzinho dele é bonito, viu? Você tava falando, você queria trocar, né, o painel dele? Só esse aqui Só o... Não, o dali não? Não Ah, dali você trocou, né? Já, pô Ah, é E a quilometragem, o que você fez? Deixei Sério? Uhum Você não mexeu na quilometragem? Não O teu tava mais ou menos? Menos O meu tava 115 E você deixou com 204? Uhum Fazer o quê? Tem, tem como, tem como mexer Nesse tipo de coisa não é, hein, legal Você não vai estar adulterando o carro Você vai estar botando a quilometragem dele Mas tava guardado lá Então, pega o seu Tem um cara Eu ia fazer no Corolla Eu troquei o painel do Corolla Só que o do Corolla é... Pô, a diferença é 4 mil Então eu sei Tem 4 mil menos, entendeu? O meu tem 100 100 mil? Ai, 100 mil o cara rola Caraca, você tem 4 mil Entendeu? Sai por causa disso Porra, o cara era o quê? Táxi ou Uber? Você pegou? O cara não falou não? Não Não sei Não falou não Só comprei Estava precisando E você viu que eu tava vindo de primeira Ele tá aqui, né? Adivinha por quê? Por causa do automático É Diz que eu tô com o carro manual Não, porque o carro é como O medieval O medieval da minha mulher Eu já entro E eu já sei toda Já tenho que trocar mais Porque é rápido Agora esse aqui eu tava indo tranquilão E ele é confortável E ele vai Ele não veio Ele tá aqui no GNV? Tá Você liga o GNV E o ar-condicionado Pra gente ver Pera aí Deixa eu desligar Não, desligar no botão Bota no zero 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 Agora eu desliguei Agora tá o quê? No etanol? No gás É, no etanol Vamos lá Olha a retomada dele Segundo Que isso, velho? 1.0 Olha aqui Rapaz, eu vou dizer pra você Ele anda mais que o Meri Que é 1.8 É que o Meri também tá cansado Já, né? Tá muito velho Mas tá quase a mesma quilometragem Caraca, o bichinho anjoado, velho Aí, galera, ó Quando eu falo do Ford Kzinha É três cilindros, né? Três cilindros É, motor três cilindros Três cilindros ali Tem mais 50 dizes Tem mais Tem mais torque Igual a moto A moto com Tem a moto de dois cilindros De quatro cilindros A de quatro cilindros é mais final A de dois cilindros é mais arrancado Cara, muito E ele é confortável, cara Ele é Ele é Ele pega o Eu ia perguntar o Comfort no Uber? Pega No Uber e no 99 Só que no Uber alguém chama Comfort? Chama Muito pouco Muito pouco Mas é Você já percebeu que o Comfort no Uber é mais caro do que o Às vezes é mais caro que o Black? Não Às vezes tá mais caro Às vezes Eu puxo a tabelinha lá, tá mais caro Vamos ver aqui, ó Agora eu vou pegar uma retinha aqui Vamos ver a retomada Como é que tá os pneus dele? Tá bom, não Já tá Já rodei pra caramba Os pneus do carro Tá novinho Nem cabelo nasceu Caraca Carrinho é bom mesmo, hein, cara? O freio também é bom pra caraca E ele é levinho, né? Uhum O freio responde, é É freio nas 4 ou nas 2 da frente? Só nas 2 da frente Ah Se 4, então os bichinhos iam travar ABS, né? É, ABS Então o carro Pô, cara Um carro pro dia a dia Pra você usar, velho É excelente Eu, a vez que eu tinha Sabe, né? Que dê essas pegadinhas De venda de concessionária, né? Aham Aí eu tinha visto um Corolla Eu ia trocar o Corolla Aquele outro Corolla que eu tinha Aham Aí ia trocar por um Igual o que eu tenho agora Aham Aí eu olhei Naquela E-carro, já viu? Aham Tava lá o anúncio Na época era 57 mil Aí eu saí doido aqui, né? Eu vou dar o meu Corolla Vou financiar 30 mil Uns 30 35 mil que desse Pô, ia ficar uma boa coisa O que aconteceu? Cheguei lá Era 57 mil a financiar Ah, financiar Você já Fora a entrada O carro era 70 e pouco mil Ah Aí eu caí nesse conto Aí eu tava olhando desse aqui Aí eu fiquei olhando pra fechar Vai passar em Alcântara, hein? Ah, sim Vai passar aqui em Alcântara 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 Alguém ia falar Já ouviu falar do Augustinho Carra em Alcântara É esse aqui Aí, velho Só escuta Agora vamos ligar o arzinho, né? Agora vai ter que Ar Aí vamos passar pro gás Agora vamos Vem que o gás dele é Quinta geração ou terceira geração? Quinta Ah, eu percebi Na hora de puxar ali Eu ia até perguntar Caraca, ele tem a mesma resposta Aí meu Corolla Era igual a esse aí, ó, galera Eu tinha um desse aí, ó Aí eu ia trocar Pelo Ford Cargol esse Na época Só que é 1.5 1.5 Aí o que aconteceu? O Ford Cargol tava Tava Porque eu acho que tava Muita procura pra Uber Tava quarenta e pouco mil, cara Quarenta e pouco Eita Sai Sai de mim Finalizei aqui Finalizou? Uhum Então vai ficar muito grande Ah, não Você tem que editar Ah, não, você tem que editar Beleza, beleza Fala, galera Olha aqui, ó Ford Casinho Bichinho todo vapor Tava comentando com vocês Agora tô com o ar Com o GNV Tudo ligado aqui, ó Tava comentando com vocês Um carrinho aí pra custo e benefício aí Muito bom, cara O carrinho aí O carrinho do meu colega aqui Tá todo Todo É Carro 2017 Segunda mão Todo firminho Todo direitinho O carro tá Parece carro zero, cara Gostosinho de andar E detalhe Uma coisa que eu percebi nele Ele tem retomada, né Se você precisar O carrinho vai embora Então com o ar Tá, 1.0 Com o ar GNV Só que a quinta geração Tudo no esquema Ó Quarta, hein, vai Pra quinta 3 mil giros Ó Ele tá em quarto Oitenta Três Em quarto Então, galera Ó Testezinho Com Ford Car Aprovado Tamo levando aqui Que ele vai pôr um Vidro elétrico Na porta traseira Então vamos levar aqui Pro cara ver aqui E vamos ver se vai dar bom Valeu, galera Então, segue a gente Siga nosso canal aí Pra mais novidades aí Valeu Vai, galerinha Fordzinha Na BR aqui Só no sapatinho Oitentinha Vamos dar uma pisadinha aqui Pra gente ver Como é que é o desempenho Do bichinho Vai lá Chama no bom Reduzem ele Pra Pra ganhar Aí não vai dar, não A carreta lá na frente Pra gente ver O desempenho do bichinho Tacou no gás É Ó, no gás Que o GNV E o ar Ai, que carrinho gostosinho Bem estável, gente 110 É, rapidinho o carro Pega a velocidade A gente vai andar aqui No limite aqui Porque tem uma federal Aqui na frente E nós somos respeitadores Das leis Ó, o Toyotão na frente Tirar o Corolão Corolão que demora Que não vai ver Que eu for de cá Que senão não Engole ele É Tá de bobeira Falar nisso, galera Tô indo lá buscar O meu Corolla Que eu deixei Pra trocar o amortecedor Como Vocês vão ver no vídeo Aí Que eu vou Lançar esse vídeo Ainda Do amortecedor do Corolla Isso que agora Eu vou ter que fazer Alinhamento Balanceamento E Vou fazer um monte de coisa Já Caraca, o céu Tá muito bonito Né Olha o céu Vermelhado Caramba Eu vi o céu Ontem Foi outro amanhecido Lá de cá Vermelhando